Fala pessoal, Pastor Pedro aqui com mais uma das mensagens do nosso canal. Nessa mensagem de hoje eu queria compartilhar algo sobre a presença de Deus, sobre a importância da presença de Deus. Aqui na nossa igreja, em Londrina, a gente tem vivido isso. A gente viveu no ano passado o tema de casa de oração e esse ano a gente continuou com casa de oração, lugar de vida. Inclusive nós construímos uma sala de oração e tem sido tremenda. Eu queria compartilhar algo nesse aspecto pra você também. Eu queria falar sobre Azaf nessa mensagem. Azaf, você provavelmente conhece ele, foi um homem de Deus, um homem que caminhou com o rei Davi, um compositor, um homem que estava envolvido diretamente no tabernáculo, que compunha muitas músicas, canções, muitos dos salmos foram escritos por ele. Era um homem de Deus, que tinha acesso à presença de Deus quase diariamente. E ele escreve um salmo muito, não contraditório, mas muito diferente. É o Salmo dos capítulos 73. Eu queria ler com você e conversar sobre esse salmo com você, porque ele passa uma ideia muito legal de como muitas vezes nós vivemos e nós encaramos a presença de Deus. Então, Salmos capítulo 73. O começo do salmo é muito legal porque ele exalta o Senhor, ele fala que Deus é muito bom pra Israel e tal. E daí no versículo 2 e 3, parece que ele já muda de tom. Ele sai de um acorde maior e vai pra um acorde menor. Parece que ele estava exaltando a Deus, falando, Deus, tu és bom, Deus, tu és bom demais. E de repente ele começa a cantar, meu, minha vida tá uma porcaria, minha vida é um lixo, eu vou na igreja e nada funciona, faz 15 anos que eu vou na igreja e os meus problemas continuam os mesmos, minha casa é uma porcaria. E ele começa a reclamar da vida, começa a se comparar com as pessoas. Então, ele sai de um momento de exaltação a Deus, ele vai pra um momento de dificuldade, um momento de olhar as pessoas que estão ao redor dele lá. Eu queria ler com você, ó, Certamente Deus é bom pra Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, versículo 2, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando eu vi a prosperidade desses ímpios. A chave aí tá onde? Por que que um cara que vivia na presença de Deus e tava na casa de Deus o tempo todo, que cantava coisas lindas ao Senhor, e de repente começou a cantar coisas até estranhas? O foco tá no versículo 3, quando fala, Quando o vi. O fato dele ver quer dizer que ele tava... Não foi só um relance onde ele olhou, ele focou, ele botou a sua perspectiva, ele mirou os seus olhos na vida de outras pessoas, na vida dos ímpios, pessoas que não temiam a Deus, pessoas que não conheciam o Senhor, pessoas que não amavam a presença de Deus, ele focou nessas pessoas. E de repente quando ele focou nessas pessoas, ele começou a ver um monte de coisa errada. Parece que como se ele tivesse trocado os seus óculos, os óculos da presença de Deus, por óculos como mundanos, óculos naturais, e começou a olhar as pessoas ao seu redor, e começou a se comparar, e ele começa a falar, meu, eles não tem doença, esses caras que não conhecem a Deus, eles vão com a vida muito boa, eles não tem doença, o emprego deles é bom, a casa deles é boa, a mulher deles é a melhor, sei lá, o cara tava cantando, eles cantam um monte de coisa assim. Ele começa a se comparar, porque ele troca os seus olhos, porque ele foca, e ele mira os seus olhos. Muitas vezes a gente faz isso também. Nós deixamos de olhar pra presença de Deus, que é o lugar que nós devemos olhar, o lugar que nós devemos focar os nossos olhos, e a gente começa a focar os nossos olhos em coisas do mundo. E aí que tá o problema? E aí a gente começa a trocar a nossa perspectiva, a trocar os nossos óculos, e a gente começa a olhar as coisas de outra forma. A gente começa a olhar as situações da vida, a gente começa a se comparar com pessoas que não conhecem o Senhor. Quantas vezes isso acontece? Quantas pessoas na igreja ficam frustradas, porque acabam focando nas coisas erradas, focam nas coisas do mundo, e não focam nas coisas do Senhor, não focam na casa de Deus. E aí a gente percebe que o versículo continua, ele continua questionando os ímpios, questionando a vida dos ímpios, ele fala que certamente foi inútil manter o meu coração puro, lavar minhas mãos da inocência. Ele continua a falar isso, até que chega no versículo 16. Parece que ele ficou um momento sem ir pra presença de Deus, parece que ele ficou um momento sem servir a Deus, talvez no tabernáculo tinha as escalas, e não tava no momento dele servir, parece que ele ficou aqueles dias sem ir pra esse lugar. E daí chega o momento dele servir a Deus. Chega o versículo 16, 17. Fala assim ó, quando eu tentei entender tudo isso, eu achei muito difícil para mim. E daí o versículo 17, até que entrei no santuário de Deus. Até que fui pra casa de Deus. Até que fui pro lugar que eu sempre deveria ter ido, o lugar mais importante da minha vida, até que eu fui pro lugar que eu precisava ir. E daí a minha perspectiva mudou. Daí eu compreendi todas as coisas. Daí eu entendi que na verdade, eu tava olhando pras coisas erradas. Aí que tá a chave. Pra gente mudar a nossa forma de ver o mundo, nós precisamos ir pro lugar do santuário de Deus. Nós precisamos ir pra presença de Deus. O lugar mais importante pra nós. O lugar onde a nossa perspectiva é mudada. O lugar onde os óculos, o foco do Senhor é colocado nas nossas vidas. A gente começa a olhar a nossa vida de outra forma. A gente para de reclamar. Sabe? Porque muitas vezes, quando a gente faz isso, a gente tira esses óculos do desânimo, os óculos do cansaço, os óculos, talvez, do desapontamento, com pessoas, com pessoas até da igreja. A gente coloca os olhos, o foco, a visão de Deus na nossa vida. E tudo muda. Tudo muda. Tudo começa a fazer sentido. Porque a presença de Deus traz esse sentido pra nós. Porque Deus tem um futuro pras nossas vidas. Porque Deus tem um projeto, mesmo que a gente não entenda, Ele cuida de nós. Ele é um Deus fiel. Ele é um Deus que se preocupa com as nossas vidas. E nada vai faltar, porque o nosso Deus, Ele conhece todas as coisas. E é nisso que eu quero focar, o principal dessa mensagem, vá pra casa de Deus, busque um lugar. Eu acho que é importante a gente orar em casa, a gente buscar a Deus, o nosso período de devocional em casa. Mas também é importante a gente se reunir na igreja, em comunhão com pessoas, a gente buscar a Deus, levantar louvores a Ele. Porque o nosso Deus, Ele se manifesta de uma forma diferente quando a gente está em unidade. Quando temos mais que dois ou três reunidos, aí Ele está presente, existe uma força, um propósito na união e Deus tem algo especial para as nossas vidas. Então eu quero que você entenda isso. A chave está na forma de você encarar os óculos que você coloca. Deixa Deus te colocar, deixa Deus te trazer sentido para a sua vida, na presença dEle. E tudo vai, tudo realmente vai fazer sentido na sua vida. Deus abençoe você. Tamo junto. Falou! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti